Seguinte galera, nesse vídeo aqui eu quero tá basicamente comentando com vocês De como vamos supostamente tá pegando os itens grátis aqui do The Classic Como esse evento é bastante parecido galera com o The Hunt Eu acredito que vai tá sendo a mesma coisa por causa que teve um vazamento E esse vazamento mudou muita coisa Vou tá mostrando para vocês e se liga nesse setupzão aqui Pelo amor de Deus cara, o setup desse aqui é muito caro Vazou o mapa oficial do evento e olha o tanto de emblema que já adicionaram aqui galera Tem simplesmente 37 emblemas se eu não me engano Exatamente isso, 37 Vou tá recarregando aqui só pra tá vendo se vocês adicionaram mais Porque eu tinha olhado, tinha pouco e agora já tem 37 Pode ser que eles adicione mais ou não Mas cara, aqui pode tá sendo simplesmente o mesmo sistema do The Hunt De nós ter que tá catando emblema galera E com os emblemas, tá meio que subindo o passe, tá ligado? E assim que for pegando emblema galera, não vai tá desbloqueando novos itens Olha que a gente vai tá sendo desse jeito Lembrando que aqui no mapa aqui ó, tem os possíveis mapas Até agora são esses aqui, já tá até o nome ali ó, de possível Tem alguns mapas aqui que eu conheço Tem o Beast Swarm, o catálogo que vai tá criado O Natural Disaster Tem o Restaurante Tycoon aqui Tem diversos jogos conhecidos Só que isso aqui eu acho que é só uma página Se eu não me engano tem mais Isso aqui do lado eu não sei Ah não, isso aqui é outra coisa que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo Mas vai tá sendo basicamente desse jeitinho aí Ó o cara aqui ó, Perfect Skin Não, thank you Mal sabe ele que isso aqui é um bug mano Eu acho que vai tá sendo basicamente desse jeitinho aí cara Porque eles não iam tá adicionando simplesmente 37 emblemas à toa em um jogo Lembrando que até agora os vídeos confirmados aqui galera Foi essa Valkyria Vai tá até removendo ela aqui ó Você pode tá usando a Valkyriazinha aqui ó mano Ó esse sorrisão Colgate aqui ó mano A Valkyria Também tem aqui ó Esse chapéu Vou tá usando tudo em cima do outro aqui ó Valkyria Chapéu O cabelinho aqui ó E essa mochila aqui ó Ué Aí ó, agora a mochila foi Então basicamente Esses itens aqui que foram vazados E agora que eu vi mano Eu gravei a mochila de mais cedo Não tinha isso aqui galera Mas é a mochila? Não sei se é a mochila agora galera Não, acho que nem é a mochila não Algum dos itens tá soltando efeito mano Caraca, tem um japonês aqui mano Que isso? Algum dos itens tá soltando efeito E isso aqui é bastante top né cara Comenta aí mano O que que você acha? Sua teoria de como você acha que vai tá sendo? Fora que tem isso aqui mano Tem esse conjuntinho todo aqui Que pelo jeito eu acho que não vazou ainda Você vai tá sendo de graça Nesse conjunto aqui ó Legalzinho Que é roupas para menina E ainda tem esse arquiflase aqui Que eu achei bastante legal Unissex E tem isso aqui ó Roupa para meninas E a mochila Só que a mochila já tem aqui né cara Então vamos tá esperando o evento Tá começando dia 23 Pra nós tá vendo o que que vai tá acontecendo aqui Beleza? Não esquece de se inscrever Compartilhar E ativar a suaificação Que vai estar ajudando bastante mais o canal Beleza? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E tchau E tchau